Certa vez eu estava no arquipélago de Anavilhanas, que fica na Amazônia, e é um hotel de selva que eu estava. Esse é um caso atípico, porque eu estava de férias. E a mesa do jantar, estavam alguns fazendeiros do interior de São Paulo, e o problema era que os passeios eram passeios pela selva, passeios de barco pelas ilhas. E a adolescente que estava no grupo, a filha de um deles, estava apavorada, porque ela tinha medo de mariposas, borboletas. E como foi tão atípico, eles estavam muito preocupados como é que iam fazer os passeios, eu falei, a gente tinha se apresentado, eu resolvi, mesmo de férias, atender ela naquela noite. E fizemos o trabalho de terapia, e descobrimos que, na verdade, era a mãe dela, e foi engraçado por isso. Quando ela era mais nova, a mãe, a mãe tinha medo de mariposas e borboletas, e uma foi entrar no quarto, e a mãe começou a berrar, berrar, e fecha, 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 e a criança ficou com aquilo na cabeça. E a mãe não tinha contado nada para ninguém, que o pavor da filha vinha dela. Bom, enfim, foi feito um trabalho ali na hora, e graças a Deus, no dia seguinte, ela estava bem, fez todos os passeios. Mas é complicado, porque o medo vinha de outra pessoa e que não tinha falado para ela.